A nova maternidade de Aparecida de Goiânia está funcionando desde o dia 19 de fevereiro, onde antes era o Hospital Garavelo, no setor Garavelo Residencial Parque. A inauguração oficial contou com a presença do governador Ronaldo Caiado. Hoje nós estamos dando aqui a oportunidade para que centenas, milhares de pessoas que moram em Aparecida possam ter aqui um tratamento qualificado, uma maternidade com padrão de excelência para poder dar aqui condições para que as pessoas tenham um período. Também no momento do parto, como após o parto, todo um controle. Isso faz parte do complexo do tratamento de saúde do estado de Goiânia. A maternidade tem capacidade para 101 leitos. 30 já estão funcionando e a previsão é aumentar para 60 até o fim do ano. A prioridade é só a maternidade, mas do lado tem um bloquinho que a gente vai criar a saúde da mulher e o UBS infantil, que é para dar segmento. A criança nasce, vai passar pela UBS infantil, cuidar da mulher, cuidar da criança e cuidar da nossa cidade. A população também vai contar com 10 leitos de UTI neonatal. São os únicos de Aparecida de Goiânia. Além disso, a unidade também vai oferecer atendimento de urgência e emergência para gestantes através do Sistema Único de Saúde. A gente tinha uma UTI neonatal, ela foi fechada e nós reativamos em parceria com o governo estadual, com o governador Ronaldo Caiado. Então, nós temos aqui 10 leitos e estamos conversando para ver se a gente consegue ampliar para 20 leitos aqui para atender toda a demanda que tem de UTI neonatal. A nova unidade, que se chama Maria da Cruz, em homenagem a uma moradora do bairro que morreu vítima da Covid-19, substitui a maternidade Marlene Teixeira, fechada desde março. O investimento foi de 35 milhões de reais.